Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Eu vim trazer aqui minha abertura de caixa dos kits Dia dos Pais, eu fiz 316 pontos, daí eu tinha feito 80 pontos da revista juntamente com o Emporio, tá? Então, ao todo foram 396 pontos, tá bom? Aqui nessa caixa só estão as embalagens, já deixei tudo organizado pro vídeo não ficar tão longo, tá? Aqui estão todas as embalagens e eu vou mostrar o que eu pedi, o pedido da revista do Emporio. Veio a sacolinha de resgate, tá? Vieram a revista do ciclo 13, vou colocando aqui na outra caixa pra desocupar aqui um espacozinho. Veio a amostra do caiaque Outra e Mamãe Bebê. Do Emporio eu pedi 5 caixas de sabonete do caiaque feminino, pedi 10 do caiaque Aventura, sabonete em barra. Pedi 5 do meu primeiro humor, a validade tá pra 3 de 2021, tá? Desse aqui. Deixa eu ver se vai focar, não vai focar. Esse daqui a validade tá pra 14 de 1 de 2022, não vai focar, mas a validade é essa. Daí eu pedi 5 daquelas bolsinhas de Mamãe Bebê, tá? Eu tava com medo de não vir elas porque aparecia um cartão lá. Então eu pedi 5 dela. Esse aqui é da revista. Aí eu pedi 15, 15 sabonetes do caiaque, que eu já vou aproveitar e usar os produtos do kit do Dia dos Pais pra fazer outros kits, tá? Eu pedi 15 dele. Produtos da revista, eu pedi 3 desodorantes em creme de algodão, que eu já tava sem nenhum. Pedi 3 refil do caiaque, também pra montar kit. E pedi 6 rolon do caiaque, tá bom? Então isso aqui já foi tipo uma estratégia minha, já pegar esse aqui do Emporio pra montar kit, tá bom? Então esse aqui foi o pedido de Emporio, mais da revista. E os kits para o Dia dos Pais. Aqui tá meu sarrafo, tá? Aqui tá um... A poupa hidratante pra mão de maracujá, o refil do meu primeiro humor, o caiaque feminino tradicional e o humor próprio, tá bom? Daí eu pedi 4 kits do Natura Homem, sendo 2 já tá vendido e 2 é pra pronta entrega. Pedi 2 kits do caiaque, que vem composto com um monte de produto, né? Que vem com gel de barbear, o gel pós barba, o DEL, se eu não me engano. Isso, o DEL corporal e o shampoo cabelo e corpo, tá? Todos pra pronta entrega. Pedi 4 do humor a 2, 2 com a necessaire e 2 sem a necessaire. Pedi 2 do essencial exclusivo, que vem lá na caixinha. 1 é de cliente e 1 pra pronta entrega. Pedi 3 que vem a miniatura, tudo pra pronta entrega. Pedi 3 caneca, também pra pronta entrega. Pedi o caiaque, ó, pedi o essencial tradicional, também. Pedi só 1 do biografia. Pedi 2 do caiaque urbe. Esses outros tudo é pra pronta entrega, tá? Aí eu pedi mamãe e bebê 1 com a bolsa e 2 sem, tá? Aí eu vou separar isso aqui pra uma cliente, que ela já quer. Então, isso aqui já tá garantido já. Então, foi esse meus pedidos. É um pouco de coisa e não é. Aí eu tô esperando chegar outro pedido do ciclo 11, que é mais de cliente. Eu tô priorizando mais meus clientes. Tô querendo passar mais pedido da revista. Pro meu lucro, eu ir pagando meus boletos pra mim não me apertar, tá bom? Então, por enquanto, é esse daqui. Depois eu venho com meus kits. Eu já comecei a trabalhar nas embalagens pros meus kits. E eu venho mostrar tudo aqui pra vocês, tá bom? É um pedido simples. Espero que vocês tenham gostado e aguardem novos vídeos. Até o próximo. Tchau!